Qual que é a diferença entre o WhatsApp normal e o WhatsApp Business? Muita gente me pergunta se vale a pena trocar o WhatsApp normal para o WhatsApp Business, se vale a pena separar os contatos pessoais dos contatos da empresa, por que tem dois aplicativos, como que funciona o WhatsApp normal e o WhatsApp Business. O meu nome é Guilherme Encinas, eu trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e hoje eu vou te mostrar aqui as principais diferenças entre o WhatsApp normal e o WhatsApp Business, para você ver qual que funciona mais com você aí, para você, para a sua empresa ou para você e para a sua vida pessoal. Bom, antes de compartilhar minha tela aqui com você, para eu te mostrar a diferença entre os dois ali na plataforma, o WhatsApp normal, ele tem poucas ferramentas relacionadas a negócios. Você, inclusive, pode colocar apenas uma foto, uma foto de perfil e você vai colocar apenas uma descrição. É o máximo que você pode fazer por ali. E ali você não tem muita organização dos contatos. Você não consegue organizar quais contatos são mais importantes para você ou quais contatos você precisa conversar com mais frequência, quais contatos são da empresa, quais contatos são pessoais. Então, fica muita bagunça ali se você vai misturar o pessoal com a sua empresa. E na hora de você trabalhar seus leads ou trabalhar pessoas que não responderam, que visualizaram, que não responderam, vai ficar um pouco confuso ali. O WhatsApp Business, ele já tem algumas ferramentas para organizar em questão de empresa, para realmente organizar os contatos, para você saber com quem você conversou. Tem algumas ferramentas ali bem interessantes, que eu vou te mostrar aqui na hora que eu compartilhar a minha tela no formato aqui de cada WhatsApp. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, eu quero que você ignore essa aba no topo aqui e esse AI, tá? Porque isso aqui é uma extensão do Google Chrome que eu utilizo aqui para embaçar os contatos aqui do meu WhatsApp, porque eu não posso expor aqui os contatos, números de pessoas no meu WhatsApp pessoal. Que o YouTube não deixa nem eu subir esse vídeo, tá? Então, é mais a questão aqui de poder embaçar aqui as informações, que não é importante para você nesse momento. O que eu quero mesmo é mostrar as informações aqui do WhatsApp normal e o WhatsApp Business. Então, aqui se você entrar no seu perfil, o que você pode fazer aqui no caso, é você mudar a sua foto do perfil. Você tem o seu nome aqui, você pode colocar barra marketing digital, barra nome da sua empresa, alguma coisa do tipo. No máximo, isso, tá? E você tem uma mensagem lá que você pode trocar nas configurações. Aqui você pode criar grupos, você pode criar comunidade, que são junções de vários grupos. Então, aqui no caso, você tem essas únicas ferramentas aqui, que seria no caso, business, né? De algo que você pode se relacionar com a empresa. Aqui nas configurações, nós temos aqui a parte de privacidade, segurança, solicitação de dados, nada muito importante aqui. Você pode mudar o papel de parede da sua conversa, o tema. Então, não tem nada muito interessante na questão de gestão da empresa, tá? Então, por isso, a gente utiliza o WhatsApp Business. Você aqui tem a parte de status, que são os stories do WhatsApp, e criar uma nova conversa. Então, aqui realmente é bem limitado se você vai utilizar para a sua empresa. Agora eu vou te mostrar qual é a diferença desse aqui, o normal, e o WhatsApp Business. Bom, mais uma vez, eu peço para você ignorar essa parte aqui, que essa aba e o AI, ele não tem dentro do WhatsApp Business, tá? Isso aqui é uma extensão do Google Chrome. Se você quiser também, pode pedir nos comentários que eu até faça um vídeo aqui sobre essa extensão, que é bem simples e que é bem interessante de utilizar. E tem algumas ferramentas para te ajudar no WhatsApp. Esse aqui é o WhatsApp Business. A princípio, ele parece muito o outro WhatsApp normal, certo? Porém, ele tem algumas informações bem interessantes aqui. Primeiramente, você vê aqui que aumentou um pouco o número de informações, né? Aqui nós podemos anunciar no Facebook, através do WhatsApp Business. Nós podemos aqui criar grupo, ver aqui o perfil, que eu já vou clicar aqui para vocês. Nós podemos criar um catálogo de produtos, fazer pedidos, trabalhar com etiquetas. Etiquetas, você vai organizar os seus contatos de acordo com algumas coisas que você quiser, determinadas coisas que você quiser. Você pode colocar pessoas que responderam, pessoas que visualizaram, pessoas que não têm interesse no seu trabalho, pessoas que você precisa conversar na semana que vem, responder. Então, você pode criar essas etiquetas para as pessoas. Quem já pagou, quem não pagou, quem ainda está em boleto. Então, você pode fazer várias coisas aqui relacionadas a etiquetas. E essa parte aqui, anunciar no Facebook, nós podemos anunciar através do WhatsApp, somente o WhatsApp Business. Se você tem um WhatsApp normal e conecta o seu Instagram, o seu Facebook com os anúncios, você não consegue fazer anúncios enviando mensagens para o WhatsApp. Somente se você tem o WhatsApp Business. Então, essa já é uma a mais aí para você ter o WhatsApp Business como ferramenta da sua empresa, no caso. E quando você clica aqui no perfil, temos coisas melhores ainda, tá? Então, aqui você pode colocar uma capa. Você pode deixar essa capa, quando a pessoa entra em contato com você, ali pelo celular. Se ela clica na sua foto, ela vai ver esse perfil aqui. Esse perfil, você tem o nome da empresa, você tem o que você faz aqui na empresa, né? No caso, você pode colocar aqui atendimento e suporte, você pode colocar gestão, marketing. Você pode colocar o que você quiser aqui dentro dessa parte. Aqui você pode colocar a categoria da sua empresa, agência. Você pode colocar loja física, loja de roupas, a parte restaurante. Tudo quanto é coisa que você quiser, tem aqui nas categorias. Aqui você pode colocar o endereço da sua empresa também. Assim como o Google My Negócio, o Bing Places e outras ferramentas. Você pode colocar o horário de funcionamento da sua empresa. Então, às vezes, a pessoa vai entrar em contato com você e vai ver ele que está aberto ou fechado do seu estabelecimento. Então, tudo isso vai aparecer dentro do seu perfil. O e-mail, o site, você pode adicionar mais de um site aqui, mais de um link. Você tem catálogos de produtos também, que você pode colocar aqui, produtos. Aqui, no caso, eu tenho um produto, que é o Google My Negócio. Então, a pessoa consegue enxergar aqui como que funciona. Eu consigo subir fotos e colocar isso aqui. Então, isso aqui eu vou até fazer uma aula para vocês sobre essa parte de catálogo e algumas ferramentas aqui interessantes do WhatsApp Business. E tem aqui o número do perfil, certo? Outra coisa que nós temos aqui, a parte de etiquetas que eu falei. Eu posso separar os meus contatos por etiquetas. Então, uma pessoa que respondeu, eu posso deixar aqui todas as pessoas que responderam a minha mensagem. Elas podem ficar aqui no meu WhatsApp como etiqueta de respondeu. Eu posso filtrar aqui somente as pessoas que pagaram por alguma coisa que eu ofereci. Posso colocar aqui pessoas que são somente leads, pessoas que fizeram consultoria comigo, pessoas que somente visualizaram a mensagem que eu mandei, mas não responderam. Então, eu posso enviar a mensagem de novo aqui para a pessoa para ver se ela responde. Então, isso é muito bom. E você consegue fazer isso com qualquer contato, tá? Então, se eu vier em um contato aqui, por exemplo, que eu conversei, eu posso vir aqui na parte de etiqueta e posso etiquetar se ela respondeu ou não. Eu posso tirar a etiqueta, posso adicionar mais de uma. Então, essa pessoa já me respondeu, ela já me pagou. Então, está tudo ok. E aí, eu consigo filtrar todas as pessoas aqui quando eu quiser. Então, para você ver que tem muitas informações a mais aqui no WhatsApp Business do que no WhatsApp normal. Se você quer utilizar para a sua empresa, vale muito a pena você utilizar o WhatsApp Business. Bom, outra coisa que muitas pessoas me perguntam também. Ah, eu posso pegar então o meu contato pessoal e transformar ele em WhatsApp Business? Você pode sim, vai dar certo. Você vai instalar o WhatsApp Business no seu celular e vai levar o seu número para lá. Porém, o seu número não vai ser mais o WhatsApp normal. Então, você não utiliza mais o aplicativo do WhatsApp normal. Você utiliza somente no WhatsApp Business. Mesmo assim, seus contatos vão ficar todos misturados. Então, eu não recomendo você fazer isso. Primeiro porque, assim, a questão de instalar tudo isso, de fazer backup, isso vai de celular para celular. Pode acontecer de você perder as conversas. Pode acontecer de você não conseguir fazer essa integração. Então, para evitar muita dor de cabeça, eu faço o seguinte. Eu tenho outro chip, outro número diferente e esse outro número eu coloco no meu WhatsApp Business. E aí eu tenho o normal, o WhatsApp pessoal e o WhatsApp Business. Então, isso vale muito mais a pena do que você ter um número com os dois WhatsApps. Porque aí vai fazer a mesma confusão que você já tem no WhatsApp normal. Tá bom? E o que eu fiz aqui no meu caso? Vou explicar o meu caso. Se você quiser de outra forma, você pode procurar um outro tutorial aí pelo YouTube. Você pode procurar um outro tutorial pela internet que vai te explicar da forma que você quiser. Mas eu tinha um celular mais antigo aqui. Eu peguei um chip novo. Comprei um chip lá no supermercado. Coloquei nesse celular antigo. Cadastrei o WhatsApp dele. Liguei lá na Tim. Cadastrei. Fiz lá todo o cadastro certinho. E eu tenho um número novo. Como número normal. E aí eu instalei o WhatsApp Business no meu celular atual que eu utilizo. O meu WhatsApp normal. O meu celular atual. Instalei o WhatsApp Business. E aí eu cadastrei esse novo número. Do meu chip novo. Cadastrei no WhatsApp Business. Então eu tenho os dois números dentro do meu celular atual. E aí o outro celular eu posso desligar. E não preciso nem utilizar o chip que tem nele. Porém eu só não posso fazer ligação com esse número do chip novo. Eu vou somente ter ele como WhatsApp. Eu informo todos os clientes que esse número é o WhatsApp. Ele não tem ligação. E está tudo certo. Então foi assim que eu resolvi o meu caso. Eu não preciso ficar usando dois celulares. Eu não tenho o mesmo número nos dois WhatsApps. Então isso me deixa muito mais organizado na minha empresa. Agora se você quiser fazer de outra forma. Beleza. Você pode procurar qualquer tutorial aí que vai te ajudar. Da forma que você quiser. Bom, então para resumir o vídeo todo. O WhatsApp pessoal serve para seus contatos pessoais. Se você quiser algo mais organizado para a sua empresa. Algo para você ter como gestão de contatos. Utilize o WhatsApp Business que ele tem muito mais ferramentas. Se você quiser, se inscreva no meu canal aqui. Que eu vou trazer uma playlist com vários tutoriais aí. E várias ferramentas para você utilizar no WhatsApp Business. E para você deixar o seu perfil bem completo. Para você deixar tudo certinho. Para que a pessoa entre em contato com você. E ela tenha todas as informações da sua empresa. Catálogo de produtos. A parte de etiquetas. Vou fazer tutoriais de várias ferramentas sobre o WhatsApp Business. Então, se inscreve aí no meu canal. Depois vai procurando lá nas playlists. Que você vai encontrar todos esses vídeos aí. Sobre o WhatsApp Business. E outros assuntos também. Tá certo? Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima.